Tornando a segunda parte do nosso ciclo de debates, o controle da administração pública em gestão de pessoal. Vou começar por vocês. Alguma pergunta? Bom dia. Queria fazer uma pergunta para o Mário. Como vocês veem, na corrigedoria, a parte do People Analytics ou análise preditiva? E o quanto disso vocês estão pensando em usar? Desculpa, você pode se apresentar? Ah, tá. Luciana, da Secretaria da Fazenda, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Olha, a corrigedoria vem acompanhando, em primeiro lugar, o que faz o nosso departamento, especificamente. Em relação à Secretaria da Fazenda, todas as denúncias que têm sido apresentadas pelas entidades, como essa que adentrou aqui, ou esse agrupamento, são formalizadas. Então, em primeiro lugar, a gente protocola todas as denúncias. Na sequência, a gente faz uma investigação para verificar se estas denúncias têm materialidade. Se você trouxe uma comprovação, se você tem documentos, filmagens, ou se a denúncia faz sentido. Quando a gente observa que ela tem muita materialidade, a gente abre um procedimento administrativo e a gente procura, em primeiro lugar, corrigir o que está inadequado. Muitas situações, como a que você está preocupada com essa, a priori, a princípio, fazer uma investigação, a princípio, a gente tem caminhado para isso. Mas, temos, no nosso departamento, um departamento que tem três corregedores e mais quatro assistentes, a gente tem mais de 200 processos, o que faz com que a gente tenha uma dinâmica não muito diferente dos outros órgãos públicos, que é a gente correr com o que a gente tem no expediente. A gente, quando eu coloquei uma tendência, é porque é uma tendência para trabalhar desta forma. Mas, o que a gente faz hoje é, basicamente, acompanhar um gigantesco volume de denúncias que são aportadas e que o Estado tem como linha, protocolado todas elas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, exatamente, se está claro isso, como a gente trabalha. O Mário, o volume de denúncias na corrigidoria é muito grande? É muito grande. É muito grande. Eu acho que a gente tem em torno de 600 denúncias por ano, mais de uma por dia. Isso sem contar os outros órgãos de controle. Então, a gente tem muitas denúncias, sim. E é um órgão pequeno, relativamente pequeno, para esse volume grande de denúncias que chegam à administração. E, como você mencionou, que vocês verificam materialidade? A procedência ou não da denúncia, qual é a sua percepção, se não houver dado, sobre ações, denúncias procedentes ou não? Ela é um volume maior que o das não procedentes? Não, eu acho que sempre há procedência. Na grande maioria dos casos, há uma procedência, sim. Na minha experiência, as denúncias acontecem meio que de forma cíclica na administração. Quando a administração movimenta pessoas. Por exemplo, quando muda gestores, gestores importantes, ou você tem uma leva de pessoas que são exoneradas e outras pessoas são nomeadas. Então, quando o Estado faz essa grande movimentação de pessoal, aí a gente tem também uma grande leva de denúncias. Algumas são sistemáticas, mais pontuais, mas toda vez que há uma grande movimentação de pessoal, há uma grande leva de denúncias. Então, aí as denúncias vêm do público em geral, vêm de muitos servidores também, vêm também de entidades, de empresas que também fazem denúncias. E sobre resolutividade, há punições? Sim. Eu acho que a gente pode acompanhar no Diário Oficial cotidianamente. Porém, a Corregedoria não é o órgão que faz a punição. Diferente da Polícia Civil ou da Polícia Militar, que são os órgãos responsáveis, que eles mesmos aplicam as penas, no caso da Corregedoria Geral da Administração, ela faz um encaminhamento, apenas um encaminhamento. Em inúmeros casos, a gente faz um encaminhamento final, que é uma sugestão para procedimento administrativo disciplinar. Quando a gente faz esse tipo de atividade, de recomendação, é porque a gente já está com bastante provas, com bastante documento, a gente encaminha para a pasta e a pasta faz o encaminhamento para a PGE fazer a exoneração, havendo serviço público do funcionário, quando é o caso. Então, vamos dizer assim, o trabalho do Corregedor é muito parecido com o de um delegado de polícia, com aquele trabalho do inquérito policial. É muito parecido com o boletim de ocorrência e com o inquérito policial, onde você faz um levantamento probatório, você faz um levantamento de informações, faz uma investigação, depois encaminha para o Ministério Público, que nós encaminhamos também, e encaminhamos para outros órgãos da Polícia Civil, alguns casos de crime. Então, quando é caso de crime, a gente encaminha para a Polícia Civil, por exemplo, fraude, fraude aos documentos, como eu citei, a gente encaminha para a Polícia Civil, que tem um departamento próprio de crimes contra o patrimônio da administração. Então, a gente é meio que análogo, é muito parecido com o trabalho de um delegado. Está ótimo. Andrea, você passou alguma, a sua experiência dentro do Tribunal de Contas, essa experiência a respeito, mas você enfatizou muito a questão dos concursos e dos procedimentos que estão relacionados a ele. na sua percepção, concurso público, a forma como o concurso público é realizado, é elaborado, é matéria de muitas irregularidades na administração pública? Pela quantidade de demandas judiciais que a gente acompanha, não contra o Tribunal de Contas, algumas contra o Tribunal de Contas, mas, graças a Deus, na maioria, o Tribunal sai vencedor delas, justamente pela preocupação que a gente tem de amarrar bem o edital, de se precaver sempre. Mas a maior parte das demandas é questão de edital mal elaborado, em conjugação com a legislação que não foi observada. Então, acredito que o concurso público, quando ele não é bem conduzido, quando ele não é bem planejado, ele deixa esse tipo de brecha e realmente gera bastante demanda, sim. Infelizmente, a gente não tem, assim, preparo, cursos, organizadoras, às vezes, não têm essa preocupação de fazer um projeto específico para o órgão. Então, enxerta, muitas vezes, o que fez em outros órgãos e essas brechas demandam daí. Então, a questão dos editais, dos furos dos editais e dos concursos, eu acho que decorrem daí. Eu acho que, nesse caso, por exemplo, que a gente conversou dos oficiais administrativos na PM, eu imagino que nem havia previsão de oficial administrativo na corporação, porque são todos militares de carreira militar. Então, eu acho que, nesse caso desse concurso, por isso que eu causo estranheza, porque, assim, um concurso para civis dentro de uma carreira militar, talvez para serviços de intendência, vamos imaginar um governo onde eu tenho poucos policiais, preciso que os policiais façam atividade fim e os coloquem na atividade meio. Mas precisa-se estudar, deve dar um embrólio jurídico danado, neste caso, de você estar trazendo esse pessoal para serviço de intendência e colocar os policiais em atividade fim. Hoje, pelo que a gente sabe, a polícia militar é uma organização bem homogênea. Ela tem nos quadros policiais de soldado a coronel. Então, não acho que há espaço para isso. Eu acho que essa é uma discussão, nesse caso, que deva ter ido de uma estratégia para um embrólio jurídico extremamente complicado. Gislene, bom dia. Eu sou do Procon São Paulo. Eu gostaria que o senhor esclarecesse se existe um critério através do qual, quando há uma denúncia, essa denúncia é apurada pela CGA, ou quando ela é encaminhada para a área em que a denúncia foi formalizada, em desfavor de quem a denúncia foi formalizada. Se existe uma separação. Não sei se eu fui clara na pergunta. Não, existe. Veja bem. Quando o órgão tem um órgão próprio, o corrigedor, por exemplo, a Secretaria da Fazenda tem uma corrigedoria própria, a Corfispe. Então, nós pedimos para que essa denúncia venha para cá para eles se manifestarem preliminarmente, para o próprio órgão, no caso, se for sobre a Secretaria da Fazenda, para que a Secretaria da Fazenda apurasse no seu âmbito, para que a gente não faça isso de forma duplicada. O que acontece com as denúncias hoje é, como existem muitos canais de denúncia, muitos falhas conosco, muitas formas de entrar, e o público tem se qualificado bastante, então ele coloca denúncias para os jornais, para o Estado, para a Folha, para o Ministério Público, para a Procuradoria Federal, para o Ministério Público, para a Corregedoria, enfim, ele faz uma enxurrada de pedidos para muitos órgãos, para que alguém atenda à demanda dele. Tudo bem, porque nós temos essa estrutura. Porém, dentro da Corregedoria, a gente procura trazer isso para uma racionalidade. Porque a gente sabe que ele também mandou para outros órgãos próprios. E nós vamos cobrar que aquele órgão próprio, no caso, a administração penitenciária, a fundação casa, as polícias, polícia civil, polícia militar, tem Corregedorias próprias. Então, a gente procura fortalecer, prestigiar esses órgãos, para que eles esgotem a investigação. E aí nós temos o papel de estar cobrando junto. Claro que, em alguns casos, a gente pode estar investigando separadamente ou paralelamente o que, dependendo do tom, da linha, nós fazemos também essa investigação. Nós não nos furtamos a isso. Mas, na grande maioria dos casos, nas coisas mais do dia a dia, fortalecemos as atividades organizacionais, que já estão estruturadas. Obrigada. Há uma pergunta aqui sobre a Corregedoria. O Mário vai responder. A pergunta é de José Lídio Oliva. Ele pergunta o seguinte. Se, em um órgão em que não possui Corregedoria própria, é necessário que a denúncia passe pela ouvidoria? Não. Eu queria... É até boa pergunta, porque a gente pode esclarecer um aspecto. Primeiro, uma coisa é Corregedoria, outra coisa é ouvidoria, outra coisa é órgão de recursos humanos. É muito comum as pessoas confundirem essas instâncias. Por quê? Chegam para a Corregedoria ou para a ouvidoria pedidos de informação. Na grande maioria, quando a gente analisa, e eu tive a oportunidade de algumas vezes trabalhar em setores estratégicos do governo e pegar o conjunto de informações das pessoas que colocaram na ouvidoria, do Estado todo, das 220 e poucas ouvidorias que nós temos no Estado. Quando a gente analisa o conteúdo da demanda para as ouvidorias, a gente vê o seguinte, a grande maioria não é uma queixa, não é uma denúncia, é um pedido de informação. Parece que a ouvidoria é uma porta aberta. Quando a pessoa não encontra outras, no caso dos servidores, a primeira porta que ele deva procurar é o seu órgão de recursos humanos. Então, ele não precisa ir na ouvidoria, ele precisa procurar o seu órgão de recursos humanos, no caso dos servidores. No caso dos usuários, se ele tem uma queixa a respeito do trabalho, etc., ele vai na ouvidoria. Agora, no caso de uma denúncia, de um crime, de um malfeito, da má aplicação de recursos públicos, da má versação, isso não é assunto de ouvidoria, a ouvidoria encaminha para a corrigedoria. São inúmeros assuntos que são encaminhados da ouvidoria para a corrigedoria. Ela diz assim, esse assunto não é meu, esse assunto, ou a instituição responde, ou vai ser encaminhado para a corrigedoria. Então, se você tem uma denúncia, pode encaminhá-la diretamente à corrigedoria. Mas, se for um assunto de recursos humanos, procure primeiro o seu órgão de recursos humanos. Se não for atendido no seu órgão de recursos humanos, aí você pode procurar a corrigedoria para a gente perguntar por que o órgão não atendeu. Bom, é Fernando Padula, estou coordenador do Arquivo Público do Estado. O que eu queria perguntar para vocês, vocês fazerem uma reflexão sobre a avaliação de desempenho. se é, já existe há algum tempo, na administração pública, se é a melhor ferramenta, se ela está atrelada a salário, é bom ou não, e como evitar o personalismo, tanto para beneficiar os amigos, quanto para prejudicar quem, porventura, divirja de você. e que ela não sirva como uma punição no lado pessoal, mas sim como uma punição, se o serviço não foi bem feito. e como dar um feedback de maneira positiva. E, por fim, convidar todos que quiserem para conhecer o Arquivo Público do Estado e o trabalho que é desenvolvido lá. E lembrar que a gente não defende que tudo seja a guardação de documentação. 80% da documentação da atividade e meio é eliminável, portanto, tem que ser eliminada para não ficar gastando dinheiro com coisa ruim. Muito obrigado. Bom, a respeito de avaliação, é claro que a gente é favorável que haja avaliação. Mas aí, já esbarramos imediatamente no primeiro problema que é da avaliação, que é sobre quais critérios. Somos favoráveis à avaliação e aí a gente começa uma discussão interminável sobre quais critérios. E que envolve produtividade. No setor público, a gente carece de bons indicadores. No caso do Estado de São Paulo, nós amargamos alguns desafios, alguns problemas em relação a indicadores de desempenho. A gente não tem muita clareza a respeito disso. Diferente do setor privado, que é muito fácil ele achar um indicador de desempenho que está no resultado, quantas geladeiras vendeu, o setor privado é muito fácil saber se ele acertou ou errou. Está ligado ao lucro. Agora, no setor público, não é tão simples assim, porque não é imediato o indicador de produtividade. Vocês se lembram, quando a gente usou B.O.s, B.O. pode ser um bom indicador de produtividade da atividade policial? Não. Porque, se eu peço B.O.s, as pessoas vão me dar B.O.s. Isso impacta na política de segurança? Não. Não é um bom indicador de B.O.s. Então, eu tenho que tomar muito cuidado a respeito daquilo que eu vou pedir para os funcionários. Se eu vou pedir uma coisa certa, se eu vou pedir alguma coisa que tenha a ver com a produtividade. Os alunos aprenderam, de fato? Acho que aí seria um bom indicador. Os alunos aprenderam ou não aprenderam? Mas aí nós vamos, acho que você até conhece melhor o assunto, de entrar numa extrema, numa areia movediça e terminar. O que nós não podemos mais ter é destruir os instrumentos que a gente tem. Acho que nós temos que ter alinhamento entre os diretores. Melhorar os critérios objetivos de resultado. faz parte do direito do trabalhador ter feedback a respeito da sua atividade. E é uma ingenuidade a gente achar que não tem avaliação, porque tem. O gerente sempre faz avaliação. Mesmo que ele não faça uma avaliação formal, ele faz uma avaliação na medida em que ele ora dá o serviço para um funcionário e não dá para o outro. Ou ele tira de um funcionário e dá para o outro. Ele fez uma avaliação a respeito do resultado, porque a responsabilidade sobre a atividade é indelegável. Então, ele está fazendo ali, subjetivamente, uma avaliação. O que ele não dá adequadamente ao funcionário é um feedback. Eu acho que falta essa cultura de feedback para o funcionário. E onde haja, para o Estado, uma discussão aí a respeito de ajustes, metas, performance, indicadores, e etc. aí temos que caminhar nesse aspecto. Eu acho que preparar os gerentes para esse embate, para essa discussão, para essa... Falta esse preparo, para que a gente possa, de fato, produzir documentos a respeito de avaliação que sejam significativos. Na corrigedoria, é comum a gente perceber que pessoas que são absolutamente inadequadas, que têm uma trajetória de conduta inadequada dentro da administração, de agredir colegas, de estragar equipamento, etc. Na hora de você pegar os documentos, folha de ponto, todo preenchido, é avaliação nota 10. Ora, juridicamente, não há o que fazer. A gente está absolutamente atado. Tanto o órgão de recursos humanos, como os órgãos de correção, corrigedoria e procuradoria geral, vai dizer, mas o que vamos fazer? Vamos mandar para o judiciário, mandar embora um cara que tem 20 anos de nota 10, duas faltas e, agora, ninguém escreve. Acho que falta essa política de escrever, de dizer, olha, esse sujeito está inadequado, etc. Falta isto na administração, do meu ponto de vista. Acho que falta um pouco mais de exercício da atividade gerencial, que essa é a responsabilidade do gestor de fazer a aplicação do instrumento que a gente tem. não vou brigar com o instrumento. Acho que o instrumento é problemático, mas, enfim, a gente vai aprimorando. Agora, tem que ser aplicado. Eu acho que ele não é aplicado na sua totalidade. Vou pedir licença para a Andréia, para o Itaquê. Sim, há uma pergunta, mas eu só queria acrescentar um pouco alguma coisa da sua resposta com uma informação e também um comentário meu. a informação é a seguinte, de fato, existe por decreto, existe a avaliação periódica de desempenho, está aqui no Estado regulamentada. Anualmente, a partir de março, mais ou menos, ela começa a ser aplicada. Agora, há problemas? Há problemas no processo? Há problemas no processo, sim. parte desse problema, ele tem razão, ele está relacionado ao próprio impacto, à própria repercussão da avaliação de desempenho e tem a ver com essa questão da própria chefia. Fica sentada bem. que, por exemplo, em sabendo que o seu colaborador, o seu funcionário, o seu servidor, ele precisa de alguma, uma certa melhoria na remuneração, através da, que pode ser oferida pela progressão, então, procura, é, exatamente, você colocou isso, procura dar ao servidor uma nota, uma avaliação muito positiva, muito favorável a ele em função disso. Ora, na verdade, o que se espera da avaliação de desempenho é, de um lado, uma medida para o próprio servidor para que ele possa enxergar, ele possa ver as oportunidades que ele tem até desenvolvimento na sua carreira, desenvolvimento profissional. então, eu tenho falhas, eu realizo determinada atividade, ainda não domino completamente, a avaliação pode mostrar onde, qual a falha que eu tenho, de que forma eu preciso melhorar. Do ponto de vista da organização, o funcionário, a avaliação, apontar uma falha, indicar que ele precisa de treinamento, significa que, após esse treinamento, ele possa oferecer uma, possa corresponder de forma melhor, uma maior produtividade à organização. Então, estes seriam os objetivos da avaliação de desempenho, mas a gente sabe que ocorrem deturpações, ambos mencionaram questões da benevolência excessiva dos gêneros, das chefias intermediárias, que podem favorecer isso ou não. Eu acho que houve um erro, Sandra, eu acho que houve um erro estratégico, que é o seguinte, nós atrelamos muito rapidamente a avaliação à salário. Eu acho que a gente deveria ter aguardado, usado o instrumento durante um tempo, cinco, seis ciclos, para depois validar o instrumento, para depois entrar na questão da remuneração. a questão da remuneração é mais aguda, toca diretamente o funcionário. E do funcionário toca diretamente a produtividade e as condições de trabalho, que são agudas para o Estado. O Estado também não consegue prover adequadamente todas essas condições adequadas de trabalho. Então, isso vai para avaliação. Então, o que eu vejo, que eu acho que foi prematuro, foi não ter rodado alguns ciclos e que ia demorar muito tempo, cinco anos, uns dez anos, para a gente amadurecer em termos de instrumentos, do que já colocar diretamente uma política de remuneratória em cima disso. Porque você está fazendo duas coisas difíceis de serem feitas, que é uma política remuneratória e com remuneração variável. Também, essa política, eu acho que tem alguns problemas. Nós tivemos alguns problemas, que é assim, na hora que você exige que os funcionários façam uma prova para mudar de nível. Algumas carreiras têm essa situação estruturada. Olha, vou fazer prova para ser dois, três, sei lá que situação é essa que eu vou fazer prova para mudar. Tudo bem, ela é mais meritocrática, porém, eu tenho o professor, o policial, o funcionário estudando para a prova. É o que o Estado deseja, que as pessoas estudem para a prova ou que prestem serviços adequados. Então, se o professor está estudando para a prova de promoção, ele não está preparando a melhor aula. Se o executivo público, sei lá qual carreira, está estudando para a prova, seja lá qual área que ele for prestar, ele está estudando para a prova. Minha preocupação não é estudar para a prova, minha preocupação está em cima da produtividade. Então, assim, como aliar, que eu acho que a Sandra tem bastante experiência nisso, como aliar a estratégia do órgão, a produtividade, e aí a avaliação é consequência de uma estratégia. Hoje, a gente bagunçou um pouco essas etapas e já foi direto para a questão remuneratória, o que eu acho bastante delicado, porque eu vou tirar do sujeito lá 200 reais, 300 reais para quem já ganha pouco. Então, e já sou paternalista, quer dizer assim, vou tirar uma salsicha do prato do sujeito, quer dizer, fica difícil você aplicar quando a gente tenha embaralhado um pouco os instrumentos. E nem é muito, porque normalmente o acréscimo remuneratório é mínimo, é muito pequeno. Você quer fazer algum comentário? Só acrescentar que às vezes o instrumento é falho também, porque geralmente é anual. Se eu for esperar um ano para dar o feedback, então, eu tenho que já estar frequentemente atualizando o servidor... Está muito bem lembrado. O feedback e o resultado final do processo são duas coisas distintas. Há uma pergunta aqui, nós já estamos chegando ao final do nosso período, uma pergunta aqui da Miriam Nascimento, ela quer saber para qual órgão pode ser enviada uma denúncia sobre nepotismo. Meu nome é Sinai, eu trabalho no Hospital Inácio Proença de Governo da Autarquia Municipal Hospitalar, Prefeitura de São Paulo. Na prefeitura, tem uma doença chamada Organização Social, isso foi instalado para perturbar o serviço do funcionário. Ela entra e ela vai administrar os funcionários, só que a opressão é muito grande e a avaliação de funcionário, pelo que consta ainda, seria um deles. Isso dá muito problema e vai para a, como é que chama a empresa lá da prefeitura para fazer a análise. Eu esqueci o nome. Então, eu queria saber como que vocês daqui da corredoria poderiam interferir na prefeitura para ver se conseguiam barrar essas avaliações de funcionário dentro da prefeitura. Porque eu sei que os repasses são feitos pelo Tribunal de Contas do Estado. Tem a SPDM, tem o Santa Marcelina, tem uma série delas e elas criam muito problema dentro das unidades da saúde da prefeitura. E elas oprimem, ofendem o funcionário, fazem de tudo para o funcionário ser afastado e ir para outra unidade. Bom, a corredoria do Estado não tem nenhuma interferência sobre o órgão municipal. Quem tem é o Tribunal de Contas. Então, algumas denúncias podem ser encaminhadas ao Tribunal de Contas. A respeito de gestão de pessoas, que eu queria qualificar melhor a nossa conversa, que é assim, no nosso modelo brasileiro, que foi adotado uma terceirização progressiva na área da saúde com a utilização das OS, o que a gente observou, tanto no Estado como nos municípios, é que, um, desde que nasceu o SUS, já havia previsão legal para o nascimento das OS, tanto é que o SUS, ele é compartilhado, ele aceita complementariedade. sempre teve isso, sempre teve essa abertura, em especial, porque quem estava antes do Estado era a própria igreja. Você citou a Santa Marcelina, mas as Santas Casas já existiam na Colônia, no Império, antes da República. Então, já tinha uma expertise, uma organização, uma administração, etc., em quase todos os municípios. Então, havia a presença, existe a presença da Santa Casa. Então, o SUS, ele já nasce de forma a atender essa complementariedade. Mas, o que eu acho problemático, em termos de gestão, vou falar de gestão, é que nós trabalhamos com diversos regimes jurídicos juntos, na mesma sala. Então, no mesmo equipamento público, eu tenho funcionários públicos, no caso da saúde, funcionários públicos federais, ainda da época que o equipamento era federal e que esses funcionários públicos passaram para o Estado e depois para os municípios. Então, eu tenho funcionário público federal, eu tenho funcionários públicos estaduais, eu tenho funcionários públicos concursados do município, eu tenho os terceirizados, eu tenho os que são contratados através de OS, eu tenho os quarteirizados e prestadores de serviço. Então, isso, em termos de gestão de pessoas, cria uma situação extremamente complexa, onde as pessoas se confundem a respeito a... Mas ela ganhou a cesta básica, eu não ganhei a cesta básica, o outro ganhou o aumento, ou um foi para a capacitação e o outro não foi para a capacitação. Então, nós fizemos esta mudança, nós, Brasil, isso aí é geral, de forma a não manter assim, essa organização é mantida pela OS, certo? Mas, quando você vai ver, uma parte da administração é OS, outra parte não é. Então, isso cria uma sensação de injustiça para as pessoas que estão lá, bastante complexas, que exige com que, imagino, no caso que você está falando da Prefeitura de São Paulo, que a Secretaria de Administração deva interceder de forma a colocar o seu regramento próprio, que eu não sei qual é, para que os servidores sejam avaliados adequadamente. Mas, o clima de trabalho não é bom quando eu tenho regimes jurídicos diferentes. na administração pública do Estado, a gente tem algumas organizações bem homogêneas, no caso, as polícias, a Polícia Militar, aqui a Secretaria da Fazenda, são órgãos mais homogêneos, que têm carreiras específicas e razoavelmente estruturadas. Mas, nós temos também outras organizações, como Cultura e na própria Secretaria da Saúde, onde a gente tem esse conjunto de contratações diferentes. Então, as pessoas fazem a mesma tarefa e são contratadas de forma diferente. Então, isso gera uma coisa extremamente complexa para o desenvolvimento de uma política de RH. O caso da UES, dizendo para administrar o funcionário público em um conflito monstruoso e, na hora da avaliação, eles rebaixam a nota para a metade do que já é. Então, fica difícil. Eu pergunto para vocês, porque o repasse eu sei que é controlado pelo Tribunal de Contas do Estado e é muito difícil segurar a Secretaria da Saúde e lutar contra eles. Eu falo contra eles porque a situação é difícil. E eles vão avançando, já avançaram quase a prefeitura toda de São Paulo. Só que a opressão com o funcionário é injusto, a pessoa passa muito nervoso e a pessoa é obrigada a ser retirada da unidade porque não aguenta a pressão, porque eles não dão nem cadeira para a pessoa sentar. tira você e coloca o funcionário dele. Ele vai mandar no funcionário dele. O funcionário se nega a obedecer o que eles estão falando. Eles tiram a sua cadeira e colocam outro funcionário para fazer o seu serviço e você é obrigado a se retirar. Você vai ser disponibilizada para a Secretaria da Saúde. Isso eu não concordo em absoluto. Eu fico na minha unidade. Nós temos mais uma pergunta que chegou do Luiz Fernando Peretti Matarazzo da Câmara Municipal de Tapetininga. Ele diz o seguinte, se um funcionário que passou no concurso e tem uma condenação em primeira instância e depois de três anos que se cumpriu o estágio probatório saiu o resultado e esse servidor foi condenado em segunda instância, o mesmo deve ser exonerado? Como se procede? Aqui a minha resposta franca e honesta é não sei. Vamos consultar a consultoria jurídica caso a caso. Por quê? Eu não sei qual é o crime que ele cometeu se é alguma coisa que envolve improbidade, por exemplo. Então, quando você diz foi condenado, mas ele foi condenado porque não pagou pensão, porque... Então, eu vou dizer assim, não sei. Agora, ele cumpriu e trabalhou os três anos. Então, ele tem direito a uma estabilidade. A outra pergunta que veio na sequência é por que o tempo de estágio probatório é de três anos? Porque nós definimos assim. Antes eram dois. Em alguns lugares pode ser cinco. A gente não... Definiu desta forma, está definido em lei. Não sei a história disto, mas eu... Por exemplo, eu cumpri dois anos. depois se achou inadequado. Eu lembro quando teve essa discussão e se ampliou por mais um ano o período probatório. Eu torço para que isso seja bem avaliado. Apareceu mais um e-mail de uma funcionária da Secretaria da Administração Penitenciária. No caso do servidor em estágio probatório que está afastado por licença psiquiátrica, pode ser feito um processo não administrativo para exoneração ou reverter a posse e exercício, dada a não comprovação da saúde e capacidade mental? É estágio probatório suspenso ou tem os prazos lá pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado, que a partir do segundo ano é avaliado a questão da aposentadoria por invalidez. Mário, a minha pergunta é para você. Não digo que seja uma pergunta, mas eu gostaria de ouvi-lo. Aqui quem fala é Roberto Canaani, eu sou do Centro Tecnológico Paula Souza, eu sou professor de lá. Você colocou muito bem no início a questão da hierarquia, mas antes disso você até fez uma ressalva dizendo que a gestão pública se diferencia da gestão da empresa privada. e você também colocou que recursos humanos na administração pública se diferencia daquilo que a gente observa nas empresas privadas. Eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista nesse binômio, gestão e política. Como compartilhar? Os colegas fizeram questões mais pontuais, a minha questão é mais teórica e filosófica. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista, já que você foi chefe de gabinete, etc. Como é que você avalia, como é que você baliza esse binômio gestão versus política? Muito obrigado. É uma pergunta difícil. Deixe-me corrigir, não fui chefe de gabinete. É, pelo menos me disse. Eu trabalhei na Secretaria de Gestão e tenho uma experiência boa em diversos órgãos da administração. e eu acho que os políticos, eles que fazem a política no dia a dia, eles terão que melhorar a gestão, a capacidade de gestão devido à falta de recursos. Nós não temos mais recursos há algumas décadas já, recursos tão fartos e tão fáceis disponíveis. Então, eu tenho que ganhar na capacidade de gerir os recursos que eu tenho. Não dá para tudo ficar no campo do marketing, no campo da... não fazer, não proceder a entregas. O Estado tem sido pressionado a fazer entregas, seja o município, seja a União, seja os Estados. O Estado tem sido pressionado pela população, pelos cidadãos, pelas empresas a fazer entregas. o único caminho razoável é melhorar a gestão, porque nós temos recursos escassos. Você deve ter visto algum tempo atrás o ministro vir para São Paulo e dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, ele se reuniu aqui na Avenida Paulista, acho que na Fiesp, e disse assim, vamos criar um imposto novo e vamos ratear a conta. Ninguém aceitou. Diz assim, não, não, melhora a administração. Foi o recado dado pela Elísio Paulista naquela ocasião ao ministro. Vamos criar um imposto novo, vocês topam? No fundo, é como se fosse um condomínio onde a gente passa uma cota a mais, uma nova cota para todo mundo pagar. E as pessoas estão dizendo, não, senhor, o senhor que melhore é a capacidade de gestão. Eu acho que eu posso te responder desta forma. Eu acho que o Estado tem sido obrigado, como foi obrigado a se modernizar adiante, por exemplo, da informática. Informática era uma coisa que eu assisti, porque eu sou mais velho, aqui, aqui na Secretaria da Fazenda, nós recebimos uma gratificação de informática, porque grande parte da corporação era contra computador. Eu ouvi de um técnico da Prodesp dizendo que essa coisa de Excel não vai pegar. Entendeu? Que o negócio é mean frame, que essa coisa não vai pegar, que não vai ter isso no futuro, para vocês verem como eu sou velho. Mas não adiantou, entrou na administração, o mundo mudou. Isso que eu quis mostrar naquelas fotografias, não adianta. Hoje tem isto. Você, como professor, sabe que a gente faz, dá aula completamente diferente por causa disto. E a primeira subversão que houve aqui foi que eu, como docente, tem o mesmo acesso à base de dados que os alunos. Então, eu, como docente, eu tenho que ensinar ele, eu tenho que ir além de fazer a pesquisa, dizer assim, não, isso é uma informação podre, isso não é uma informação, eu tenho que ensinar ele a fazer pesquisa, etc. Mas, não sei mais aquele poder, eu tenho que ensinar ele a fazer, assim, a trilhar seus caminhos. Eu acho que isto, para a gestão pública, foi absolutamente desafiador, é ainda, porque segurança pública, saúde e educação, eu faço completamente diferente, porque eu tenho acesso às bases de dados. As pessoas andam filmando e gravando simultaneamente o que está acontecendo na sala de aula, acessando as bases de dados, checando aquilo que o professor faz, da mesma forma o administrador público. Se ele faz, como acontece, e se ele está com o carro oficial passeando pela Vila Madalena à noite, alguém tem isto na mão? O fotografa, filma, não manda só para a corregedoria, manda também para os meios de comunicação, para o YouTube e para o mundo inteiro. Eu acho que a gestão é inevitável, esse caminho, esse em volta, de melhoria contínua do campo administrativo. E a Andressa Afonso pergunta se a administração enxergar na avaliação de desempenho uma necessidade do servidor fazer uma capacitação, a administração fica obrigada a custeá-la? Olha, juridicamente, não, o Estado não está obrigado a custeá-la, mas é uma boa estratégia procurar recursos para custear. A gente tem feito isto, por exemplo, a corregedoria não tem um orçamento específico para treinamento de pessoas, não tem essa rubrica e dinheiro para poder contratar, mas nós fazemos alguma, inclusive este evento que a gente está fazendo, a várias mãos, é consequência de termos poucos recursos e nos articularmos juntos a outros órgãos para buscar uma capacitação mais adequada, no caso deste ciclo, o tema controle. Mas nós procuramos nos articular, sim. Eu, como gestor, me sentiria obrigado a procurar, mas, juridicamente, você não pode forçar que nasça ali uma rubrica, não existe esse amparo legal. Aliás, a escola de governo de administração pública tem sido muito procurada para parcerias em função justamente dessa restrição de recursos mesmo. E, claro, na medida do possível, agora fazendo um pouco de propaganda de nós mesmos, na medida do possível, nós procuramos atender a todos. Meu nome é Sandra, eu sou da Secretaria da Saúde e nós sabemos que os nossos recursos estão bem mais escassos agora. Então, a minha pergunta é referente aos concursos públicos que são abertos, principalmente, nós vemos pela Prefeitura de São Paulo que, em menos de dois anos, são abertos novamente. Então, assim, se abre-se um concurso público, vamos citar com umas 300 vagas, são chamados 100, assume, e ainda faltou os 200 que ainda estão. Em menos do que dois anos, esse mesmo concurso público é aberto novamente e como que ficam essas pessoas que, 200 pessoas que tinham que assumir e ainda não assumiram e abre esse concurso novamente. Quais a ação que tem a Corregedoria e o Tribunal de Contas, vendo justamente que os nossos recursos são bem escassos? Bom, como eu falei, eu não sou do órgão fiscalizatório, da parte da área fiscalizatória, mas, como eu expus, tem o direito de preferência. É possível, até dentro de um prazo de validade de um concurso aberto, abrir outro concurso. Não tem problema nenhum. Contanto que, dentro desse número de vagas que você mencionou na sua hipótese, essas 200 pessoas classificadas, dentro desse número de vagas, já previstos, já estudados, necessários, essas 200 pessoas sejam chamadas primeiro. Pode abrir, na sequência, outro concurso, desde aquelas primeiras 200 pessoas aprovadas, classificadas, sejam nomeadas primeiro ou realocadas, reaproveitadas em cargos de mesma natureza e mesmas atribuições. Então, a minha pergunta foi justamente porque essas 200 pessoas, hipotesamente supostas, elas não assumiram ainda e, por isso, se há um grande número de casos judiciais justamente por causa disso, porque elas não são chamadas e abrem um novo concurso justamente para o mesmo cargo. Elas vão conseguir ganho de causa nisso. Nesse caso, ganho de causa. Nesse caso que você colocou, que se... Só dor de cabeça na demanda, mas ganho de causa. Oi, bom dia. Meu nome é Lúcia, trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Quanto às avaliações de desempenho, infelizmente, elas não abrangem todas as carreiras. Nós temos avaliação de desempenho para estágio probatório, que também não abrange todas as carreiras. Nós temos avaliação de desempenho individual, que abrange só a carreira a meio. E eu, na nossa secretaria, temos diversas carreiras que não são abrangidas por esse prêmio, por essa avaliação. Desculpe, até já associei. Avaliação com o prêmio. Concordo. O prêmio não deveria ter sido dado com a avaliação. A avaliação primeira tinha que ser feita, o pessoal tinha que saber como fazer, para depois instituir um prêmio. Mas, na pressa do governo, instituir um aumento para os seus funcionários, mas não pegar aposentado, vamos soltar um prêmio de desempenho junto a uma meritocracia e falar que a gente é bem legal. Então, eu vejo muitas falhas e muitos problemas quanto a isso, porque eu sou a responsável na aplicação. Primeiro, é o RH que é o responsável. Não, não é o RH. É o gestor de cada pessoa que tem que ser o responsável pela aplicação dessa avaliação. Ele tem que saber como é o seu funcionário. Mas ele tem medo. Primeiro, porque um dos funcionários, ele é primo do deputado, aquele outro é amigo de não sei quem, não vou avaliar direito. E, segundo, é uma forma de eu punir, é a punição. Então, a avaliação de desempenho hoje no Estado, eu acho que ela realmente não é válida. A não ser que separe isso de prêmio e separe isso da política em si, que coloque na cabeça da pessoa, que é um diretor de área, um chefe de área, que ele também, na realidade, ele é um gestor de pessoas. E não a gestão de pessoas é problema do RH. Ele que tem que assumir isso. E a gente não vê. A gente vê que eles viram, faz assim, de novo essa papelada do RH, mas que saco, de novo. Muitos entregam para o seu funcionário, faz aí, vai ver o que você acha que é bom. tem um plano de desempenho. Que curso você quer fazer? Põe aí. Mas eu coloco. Vocês falam que nunca tem dinheiro para fazer o curso. Põe qualquer coisa, então, aí. Põe curso de redação, põe qualquer coisa, não vai dar nada mesmo. Então, tudo isso acaba minando e acaba minando o meu trabalho. eu me sinto muito, muito desmotivada cada vez que eu tenho que entrar no processo de avaliação de desempenho. Por quê? Porque eu escuto das pessoas, eles vêm na minha área, eu sou chamada do... Senta que eu te escuto. Todo mundo vem lá falar comigo. Ai, mas olha, eu fiz, mas o meu chefe, mas não sei o quê, eu estou pedindo curso. Então, isso é muito desmotivador para nós do RH, e é muito desmotivador para aquele que recebe e está fazendo seriamente e ver que o chefe do lado está fazendo de qualquer jeito. Então, eu acho que realmente deveríamos ter feedbacks menores, não de ano em ano, e que os chefes tenham mais consciência. E, para isso, treinamento para esses chefes. E aqueles que se recusarem a fazer o treinamento, que eles sejam chamados, que eles sejam descontados nos salários quando eles se recusam a gerir pessoas da forma certa. Porque ele não está lá para gerir porque ele é amigo e isso, aquilo, aquele outro. Ele está lá porque ele tem que ter capacidade de gerir pessoas, de ser um líder, e não simplesmente um chefe. Eu sou Leide, da Corregedoria Geral da Administração, trabalho com o Mário, com a nossa colega aqui. E eu estava comentando agora que será que, no caso, não seria também aquele que está sendo avaliado avaliar também o seu gestor? Porque isso a gente não vê. você tem a avaliação sempre do superior em relação ao subordinado. Mas nunca aquele que está lá na ponta, mostrando, falando, escuta, esse gerente, ele também não é um líder. Ele também não me proporciona condições de eu estar fazendo o meu trabalho direito. Entendeu? Então, assim, esse caso, nós não temos. a avaliação é sempre de cima para baixo. Agora, de baixo para cima, você nunca sabe como que o diretor está se comportando dentro da área dele, como que o chefe está se comportando, por quê? Porque a opinião daquele funcionário que uma colega falou agora há pouco aqui, quer dizer, que ele está insatisfeito porque o outro massacra, porque isso, porque aquilo, porque sofre assédio moral. Ele não tem a quem recorrer. Porque o diretor dele, o chefe dele, vai se reportar ao seu superior e ele não tem aonde chegar. Aí você vira ou fala que eu te escuto. Então, assim, essa avaliação do subordinado em relação ao seu chefe não existe. No Estado não existe. Então, Leidy, eu acho que aí tem um papel novo para o gestor de recursos humanos de ser quase que um assessor, um prestador de serviços interno. Acho que o papel da gerência de recursos humanos está em instrumentalizar as outras áreas e se portar desta forma. Sair um pouco das atividades cartoriais na medida do possível, porque eu acho que é difícil, porque se não fizer isso não sai salário, mas não recebe férias, etc. Mas, por outro lado, de termos gerentes de recursos humanos que tenham uma posição de assessoramento. Eu presto, eu como gestor de recursos humanos, presto um serviço para as demais chefias, entende? Para as demais diretorias. Eu ajudo nessa instrumentalização. E não simplesmente dessa coisa da papelada como ela colocou, mas é muito da postura interna, de como é que eu vou me qualificar e me reposicionar dentro da administração. Por isso que teve uma época, alguns dois anos atrás, mais ou menos, que a gente ouvia muito a expressão RH estratégico. A ideia do RH estratégico era justamente que o RH não ficasse num quartinho ali com seus afazeres, isolado da administração, como se fosse um DP. Mas, sim, que ele participe da administração, eu acho que talvez essa seja a estratégia, não sei, daqui da Secretaria da Fazenda, que eles falaram, que criaram um órgão novo, mais forte, de mais integrado, porque a gestão de pessoas tem que estar integrada à estratégia. Não é uma coisa separada da política pública, ela tem que estar, tem que ter ouvido e tem que fazer parte da busca de resultados ali. Ele não vai só cumprir uma etapa legal, por exemplo, só para fazer os documentos legais e pronto. não, acho que ele tem que estar junto na busca do resultado. Acho que o gestor de recursos humanos tem que, alguém que está junto nas estratégicas, dos políticos, etc. Pode ler mais uma aqui? Só uma parte que, lá nesse novo processo que a gente está implantando, constou do projeto essa questão de avaliar o chefe. E a gente pesquisou, no passado, para ser chefe, antigamente, tinha concurso interno para ser chefe. É bem interessante essa ideia, não vingou, houve um certo blindagem, não teve. Como não teve também essa avaliação 360, o próprio servidor se avaliar, acharam que todo mundo vai se dar 10. Será? Será que a pessoa vai se olhar no espelho e também não vai olhar também os próprios defeitos? Mas aconteceram algumas coisas interessantes na avaliação que tem um contraditório da avaliação. E, no contraditório da avaliação, o servidor a colocou. Mas o meu chefe não disse com clareza as minhas atribuições. Ele não me delegou tal coisa. Ele está exigindo isso, mas é a primeira vez que eu ouvi ele dizendo isso. Então, achei até ousado da parte da servidora. Eu vou dizer, eu vou ter represália, alguma coisa assim. Mas ela pôs no papel uma realidade. Ela fez o que, às vezes, o chefe não tem coragem de fazer uma avaliação olho no olho. Olha, você não está correspondendo. Olha, eu não posso te dar o melhor critério. Ela colocou no papel e foram se acertando. Eu sei que agora estão alinhados. Mas foi aquele primeiro quando chega lá para a gente para a gente visitar e tudo mais. Nossa, como será que foi essa leitura depois, esse feedback? Mas agora estão alinhados. Foi um expediente que ela encontrou para estar melhorando esse relacionamento, essa interação. Meu nome é Vanessa, sou da Secretaria da Agricultura, sou diretora do Núcleo de Apoio Administrativo. O que acontece no nosso núcleo? As competências do diretor administrativo dentro do núcleo, além do RH, ela tem competências de infraestrutura, de finanças, e entre outras competências, de arquivo. Quando a gente vai avaliar um servidor, ou gerir, fazer a gestão dos servidores, para a gente é muito complicado, porque além da atribuição do RH, a gente tem as demais também para serem cumpridas. E uma dificuldade que eu encontro dentro da minha secretaria é com relação a alguns cargos, que as competências desses cargos já não existem mais a função dentro da secretaria. E esses funcionários, muitos, ainda têm 10 anos para se aposentar. E eles ficam oscilosos dentro do órgão. Como a gente faz a gestão nesse tipo de caso? É muito complicado. E a responsabilidade é sempre voltada ao RH, porque a gente não vai atrás de cursos, a gente não vai atrás de capacitação. e como que capacita uma função que dentro da secretaria ela já não existe. É por isso que o Estado tem desenhado carreiras, ou vinha numa tendência do Estado brasileiro, não vou falar do Estado de São Paulo, mas numa tendência a trabalhar com generalistas. E porque as carreiras não podem ficar estanques numa atividade, mesmo porque a gente vive numa época de constante modificação do mundo do trabalho. Hoje a gente tem uma demanda, amanhã a gente vai ter uma outra. Se a gente ficasse desenhando carreiras da forma tradicional, a gente teria cargo de digitador, cargo de programador, profissões que não existem mais, que o mercado não tem mais, ou auxiliar de telemarketing, etc. A gente não pode desenhar de forma muito amarrada as carreiras. A perspectiva é que as carreiras sejam desenhadas de forma mais alargada, de forma que possam atender às demandas da sociedade e às demandas do próprio mundo do trabalho, que vai se modificando. Tem essa dinâmica. Eu sou bastante favorável a isso. Eu sei que os sindicatos não gostam muito desta conversa, porque ela sai da área deles. Mas a forma com que a gente faz sindicato é que tem que ser diferente, tem que ser diferenciada, tem que fazer um movimento pró-qualificação, pró-trabalho, e não bater no tango, isso é desvio de função, isso não é desvio de função. Uma das, nesses casos, o que eu sugeriria é que a gente fizesse uma espécie de levantamento dos casos que eu tenho e pudesse readequar as pessoas nos seus locais. Antes de contratar alguém, eu realocaria as pessoas às funções. Em geral, as pessoas se adequam, às vezes passam duas, três, quatro áreas. Tem casos de pessoas que passaram por toda a administração aqui nesse prédio que passou pelos 17 andares. Tem gente que viveu isso. Mas não é a regra. A regra é que as pessoas passam por um, dois, três órgãos e acabam se adaptando a uma tarefa, a um estilo de chefia, etc. Eu acho que a redistribuição de pessoas dentro da organização acompanhada é uma coisa interessante para a gente pensar. Essas pessoas realizam alguma atividade ou, por conta do distanciamento daquilo que é requerido delas em relação à descrição de cargo, elas não fazem? Hoje elas estão internas, porque esses serviços técnicos já não existem mais. Por exemplo, cuidar de viveiros de plantas imudas, mexer com vidarias de laboratório. E, quando a gente coloca elas para tentar fazer uma outra ocupação ou uma outra função, a gente escuta coisas do tipo mas você está me fazendo desvio de função e eu sei que tem colegas que estão respondendo por esse desvio de função. Então, a gente fica amarrado com relação a esses servidores porque, querendo ou não, estão recebendo o salário, prestaram concurso público para prestar serviços públicos e eles estão oscilosos dentro da secretaria. E, para a gente como diretores, gerir isso é muito complicado. E, mesmo assim, em outro sentido também, eu como cargo de diretora administrativa ter várias competências, não sendo só de recursos humanos mas várias outras e eu também sou avaliada por todas essas minhas competências. E aí é muito complicado fazer a gestão de tudo isso porque, quando a gente vai responder perante uma corrigedoria ou uma denúncia, a responsabilidade total é de que tem um cargo como diretor e como gestor. Bem-vindo, da administração é isso. Por que eu falo isso? Porque quanto mais a gente sobe na administração, até tinha um colega aqui que me promoveu para chefe de gabinete, é onde você vai ter essa situação mais aguda. O chefe de gabinete é aquele que vai ter que conhecer todos os assuntos do orçamento, basicamente, o chefe de gabinete tem dois braços, assim como você que faz uma atividade próxima de um chefe de gabinete. Dois braços que eu digo. dinheiro, finanças, orçamento, contratos, que é muito específico, e pessoas. Então, basicamente, realocar pessoas e lidar com as brigas das pessoas e com esses impasses das pessoas. A luz que eu quero te dar a respeito dessas pessoas que estão lá não trabalhando é de que a gente possa negociar situações onde eles voltem ao trabalho. Eu acho bastante complicado esse impasse. se é um impasse sindical, se é um impasse das pessoas, porque, assim, também eu posso transferi-los para os viveiros que eles querem. Entendeu? Não, mas a Secretaria de Agricultura está no Estado inteiro. Com certeza, a gente tem viveiros em alguns lugares. Entende? As pessoas não têm noção, essa diferença que eu não falei para ele a respeito do servidor público e do servidor do funcionário privado, é que nós somos como exército, nós podemos ser transferidos, sim, para outros locais, para exercer, ah, não tem viveiro aqui, mas aqui tem. Estou dando um exemplo, entendeu? Ah, mas não tem viveiro aqui, mas tem em Reolândia, tem em Cristina, tem, ah, olha o viveiro aqui, então eu posso transferi-lo, sim, entendeu? Então, você prestou o concurso e pode ser transferido, assim como executivos públicos, fiscais de renda e outras categorias podem ser transferidos. Essa é uma diferença muito grande entre o servidor e o... policiais, etc., que nós podemos ser chamados a qualquer tempo a prestar serviços em outros locais. Isso é... Parece que, às vezes, os servidores se esquecem desse aspecto. Vou ler aqui um complemento, acho que essa é a nossa última, não é? É uma pergunta interessante aqui da colega, que até eu queria estar comentando isso. Há algum impedimento na elaboração de concurso público para avaliação do aspecto comportamental, entrevista ou dinâmica? Há cargos em que relacionamento interpessoal, capacidade de negociação, empatia, são competências importantes quanto aos conhecimentos técnicos que são avaliados em prova. A pergunta dela é ótima e é bem moderna, porque tem a ver com competências, com a coisa do chá, que a gente já estudou e que vocês sabem. eu sugeriria para a Cláudia Mundioli, que foi a pessoa que fez a pergunta, estudar o edital da Polícia Militar para tenentes. Por quê? Porque um tenente tem que ter uma competência gerencial, então eles têm algumas etapas de entrevista e dinâmica de grupo no concurso. Se a Polícia Militar faz isto, é porque é legal, ela faz isto todo ano, através da FUVEST, tem uma prova, quer dizer, uma prova da FUVEST é onde ele pega, pinça as pessoas que têm conhecimento e depois aplicam diversas provas diferentes, uma prova de aptidão física, uma prova de questões de saúde, uma dinâmica de grupo, entrevista, etc. O tribunal faz prova oral, então a gente tem sim esses instrumentos legais na administração. O que a gente não tem e que algumas secretarias não se utilizam do espaço e do instrumento que a gente tem. Mas se você vai contratar gerentes, por exemplo, não basta ele saber tudo, ele precisa saber tudo do ponto de vista do saber, do conhecimento, ele precisa ter habilidade e postura. Então, essa parte da habilidade, eu posso estar checando, verificando, ou errando menos no concurso, através de uma dinâmica de grupo. E existem editais no Estado ou na União onde a gente observa isso. Por exemplo, o edital da Polícia Federal é um edital interessante. Existem editais, sim, onde existem... Os editais da Universidade de São Paulo, a gente tem... Da própria Paula Souza, tem etapas de práticas, onde a pessoa vai ser professora, então, por favor, dê uma aula. Nada melhor do que você se apresentar a isso. Então, existem, sim, essa abertura para os editais. Agora, não sei se as pastas estão dispostas a fazer essa mudança ou é mais fácil fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do último edital. Eu já ouvi um jurista bastante conhecido dizer que, às vezes, a limitação, embora seja alegada que a limitação é constitucional, mas, às vezes, a limitação é do gestor. Então, há muita... Não seria provavelmente em verdade, mas desvio, o apego àquilo que, supostamente, a Constituição obriga, mas por medo, por exemplo, insegurança do gestor em fazer a aplicação. Então, há muita coisa nesse sentido. Mário, nós temos mais uma pergunta aí. A POC. Andréia, nós... A pergunta é a POC. O plano de carreira... Por que o plano de carreira é diferente? Porque a aplicação do plano de carreira é diferente em cada secretaria. Se fosse aplicado igualmente, não seria uma motivação para os funcionários? Imagino que ele esteja falando das carreiras da área meio, porque são aquelas que são comuns. Agora, não sei bem por que essa aplicação é diferente. Eu não... Não entendi. Qual é a diferença? É verdade. Também não consegui saber. Pessoal, mais alguma pergunta? Encerramos. Estou recebendo um aviso aí que encerramos. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês agora nesse nosso sexto ciclo de debates sobre controle na administração pública paulista e convidá-los para ficarem atentos à nossa programação, que teremos ainda um sétimo e um oitavo ciclo ainda este ano. Até lá. Aplausos 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 Aplausos